Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar que foi em vão As noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo o amor que eu te dei E as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Se tiver que ser que seja agora Desonhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora As noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora Joga fora todo o amor que eu te dei E as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Se tiver que ser que seja agora Desonhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora Joga fora todo o amor que eu te dei E as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Se tiver que ser que seja agora Se tiver que ser que seja agora Desonhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora Joga fora Joga fora se você for capaz Joga fora se você for capaz O que você for capaz Joga fora se você for capaz